Conexão Itajubá recebe nas ondas da panorama o secretário de agricultura de Itajubá, especialista em agrofloresta, doutor Bruno Vidal. Bruno Vidal, um prazer te receber, bem-vindo de volta ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes, obrigado pelo convite, Otávio, prazer estar aqui com vocês. Bruno, situação é a seguinte, meu caro secretário, o pessoal, eu tava perguntando pra algumas pessoas sobre a regeneração do solo. Nós vemos aí, por exemplo, aqui na panorama que algum infeliz meteu fogo aqui no entorno, as chamas cercaram a panorama, o pasto todo queimou, queimaram árvores, mas passa um tempo, como agora começam algumas chuvas e você vê aquela gramínea verdinha e todo mundo pensa, viu? Regenerou. E eu pergunto ao secretário Bruno Vidal, regenerou? Isso é uma grande ilusão. Não regenerou, é impossível em apenas algumas semanas ou meses isso ter acontecido, se a gente tem que pensar em escala de tempo. O solo que tava ali, mas vamos falar de ali 200 anos atrás, antes da gente chegar aqui e arrancar tudo das árvores, né? Era um solo de milhões de anos em formação. Então, daí, até seres antigos, dinossauros, tem tudo resíduo aí no solo, assim, se tivesse aqui, teria. Árvores grandes que morreram, eras geológicas, então formou um solo grande, parrudo, né? Cheio de nutriente, cheio de vida, né? Que são as bactérias, os insetos do solo, tudo isso que forma a vida do solo. Então, quando os antigos chegaram aqui e atacaram fogo na floresta, pra iniciar processos de extração, né? De ou café, depois pastagens, cana, seja o que for a cultura, foi sempre empobrecendo o solo. Você saiu de um solo rico, aí veio esse critério de tacar fogo pra liberar a área pra plantio, que isso aí é copiando técnicas da Europa, que tem um solo diferente do brasileiro. O solo brasileiro é o mesmo do africano, a base era areia. A gente formou solo colocando matéria orgânica em cima. O solo da Europa é um solo rico em rocha, né? Então, é um solo mineral forte. Então, é um solo que tolera algumas práticas agrícolas diferentes. O nosso solo é em cima de areia. A gente tá vendo agora, devastando o Pantanal, a floresta amazônica. Tirou a floresta, põe o gado, em pouco tempo vem areia. O que que essas tempestades de areia que estão acontecendo por aí no interior de São Paulo? É isso. Degradação absurda do solo. Já é um processo de desertificação mostrando a prática irregular do uso equivocado de técnicas agrícolas resulta em devastação. Então, se a gente vai tacando fogo anualmente, igual já vem e ficou acontecendo aqui há mais de 100 anos, fácil, você sempre vai estar no estado pior do que o anterior. O mato cresce de novo, só que ele tá usando carbono, do ar, nitrogênio pra crescer, só que micronutrientes que ele tinha no solo, ele não tem na planta. Então, o animal, o gado, vai comer o mato, só que ele vai continuar com fome, não vai ter os minerais que ele precisa. Então, a pessoa vai ter que complementar com proteinado, com outras fontes de nutrientes, pro gado ter o que ele precisava. Porque a pastagem dele, após cada queimada, ele entra num nível mais pobre, fica mais fraco. Então, vamos aí num raciocínio de uma desencadeamento de situações. O solo ficando mais pobre, o gado vai precisar de um alimento complementar. Precisa. Se o gado está comendo o alimento pobre e não tem esse complemento que sai do bolso do pecuarista, ele tá produzindo uma carne de má qualidade e um leite de má qualidade, o que descarta a nossa condição de ser, aqui, de exportar. Correto. Ou seja, cai uma fatia do mercado de consumo. E, por outro lado, você também está fornecendo um queijo de pior qualidade, como uma carne de pior qualidade pro consumo interno. Isso tá acontecendo. Exatamente. E, por outro lado, esse gado, se está se alimentando com cada vez menos resíduos de nutrientes, ele tem mais tendência a adoecer. Correto. É isso mesmo. É essa sequência. E aí o cara vai ter que, o indivíduo vai ter que gastar dinheiro no veterinário. Aí vai vacina, vai aquelas coisas todas pra evitar um monte de problema, carrapato, doença de carrapato, etc. Como se isso fosse normal e, na verdade, não é. Não é normal. Já é efeito dessas práticas antigas. Das práticas antigas, que a gente tem que lembrar que veio de um trabalho escravo, né? Então, não dá pra considerar aquilo como sendo uma agricultura inteligente, né? A gente tinha uma agricultura exploratória. Então, muita gente fala, ah, meu vô, meu bisavô fazia. Não significa que tá certo. Então, se a gente tem ciência pra mostrar que tem formas de regenerar o solo, que pro solo tá vivo, ele tem que ter matéria orgânica. Aqui as pessoas tão plantando capim braquiário, que é capim africano, que a gente já falou, em área de montanha, né? Que já é um problema grande colocar esse capim pra cá, que ele não deixa água entrar no solo. E aí ainda causa esses dois problemas. Taca fogo, aí empobrece o solo, contamina a atmosfera com particulados, né? A gente ficou respirando várias semanas aqui, fuligem, né? Que é corpo de animal queimando, planta queimando, tudo isso aí a gente tava respirando. Então, é um problema imediato. Contaminação da atmosfera pra todos os seres. Outra é a contaminação da água, que a gente ainda vai ter a água após a queimada, o resíduo que fica, as cinzas, ela vai prejudicar a água, né? Então, os animais que beber dessa água vão tá se contaminando também, fora que alguém vai também vai beber essa água. Então, a gente contamina a água. Você agora falou um assunto, um problema que eu considero grave, que é o fato de que essa, essa, essa água que muitos moradores das zonas rurais tem como consumo próprio, bebem dessa água, ela pode estar sendo intoxicada, ela pode estar com toxinas causadas por queimadas. É isso? Por queimadas, é. Infelizmente, a gente tem várias fontes de contaminação dessa água, que é os próprios produtores ali, estão envolvidos e acabam não enxergando. Coliforme fica um problema na água, todo mundo sabe, certo? Sim, sim. O coliforme que tem nas fezes humanas, existe nas fezes do gado. Sim. Então, como é que a pessoa não deixa nenhuma mata ao redor da nascente e usa aquela água para beber? As fezes do gado vai rolar para a água e vai contaminar com coliforme fecal. Já é uma contaminação. Já é uma contaminação. Aí, na queimada, ainda vai ter os resíduos de fuligem, aí os resíduos orgâneos que são formados, os óxidos, né? Que a gente vai oxidar nitrogênio, vai, vai ter oxidação do carbono, que vai formar carvão, com outros compostos que vão migrar para a água e prejudica a qualidade, vai mudar a acidez. Quer dizer, então, a água, a água, daqui a pouco, se sobrar água nas nascentes, porque elas estão secando também, não é isso? Correto. Em função da impermeabilização do solo pela prática do plantinho de braquiara, ele vai ficar tóxico e impróprio para o consumo humano. Correto. Ainda gera esse outro problema. E aí, vê onde desencadeia ainda mais. Que daí o solo está fraco, já não consegue produzir muito. A pessoa vai ter que usar adubo químico, agrotóxico. Então, o solo, além de estar pobre, vai estar contaminado e ainda com uso de veneno, né? E isso também vai para a água. Olha o circuito que se cria, né? Ou seja, o indivíduo que mete fogo no pasto, mesmo sem saber, ele está cometendo um crime contra o meio ambiente e um crime contra a humanidade. Ele está envenenando a água de nascentes. Correto. Que as pessoas usam para consumo. É. Muito bonito. Então, eu achava que essa multa de oito mil para quem faz isso é pouco, né? É. Acho que é oito milhões e mais cadeia, talvez seja apropriado, porque está intoxicando pessoas, está jogando gente no sistema de saúde aí. Com certeza. O secretário, Bruno, essa prática, você tem ideia de nascentes que foram, que se extinguiram durante essa última queimada? Sim, tivemos sim relatos, porque as pessoas não tem mais o hábito de reconhecer uma nascente, sim, sabe? Que a mantiqueira, o nome dela indígena é montanha que chora, né? É por causa da água e das nascentes que tinham. Então, os nossos pastos aqui, tinha muita nascente. Só que, infelizmente, o desmatamento do topo dos morros, eliminou a área de recarga das nascentes. A nascente é como se fosse uma torneira, só onde a água brota. Não é onde ela é captada, ela é captada no topo do morro. Então, todos esses lugares que a gente viu aí, que um topo de morro queimado e as vertentes, né? As áreas baixas, onde vai começar a minar água, queimou a argila. A gente sabe que é um material refratário, com calor ela se inteiriza, fica mais dura. Então, você impermeabiliza mais o solo, com gado pisando. Então, você cria um cenário totalmente contrário ao ideal para ter água, né? Então, a gente está criando um cenário de deserto, ao invés de criar um cenário para ter água. Então, você pode dizer que a nossa microrregião já está considerando todas essas queimadas que têm acontecido e essa de Brasópolis realmente foi uma catástrofe. Então, estamos começando a plantar desertos aqui? Ah, estamos. Isso aí já é antigo. Já é uma prática muito antiga que, infelizmente, o olho humano treinado não vê, né? Se não está treinado, não vê. Então, você, ou seja, a continuidade dessa prática que já começou aí há século, começa a cobrar o seu preço a partir de agora. Correto. E aí, a gente vai ver aumento de erosões, aumento de assoreamento de rios. Então, tudo isso está acontecendo. Você está perdendo solo no morro, ele vai para baixo. É, eu só vou dar uma dica, porque eu também moro em área rural e a gente está sofrendo lá, aqui na nenhuma, mas com essa situação de falta de água. É, e não, nós não temos aqui nessa região, aliás, no Brasil como um todo, nós não temos tratamento de esgoto em todos os lados. Então, vai para um vizinho, engata no outro e tal. É, e com essa falta de água, essa, o esgoto não está fluindo em muitas casas por aí, que eu já estou sabendo. Não é? Graças a Deus, lá em casa eu não tenho esse problema mais. Eu já tenho informação de que em vários lugares já está aquele mau cheiro, isso aí traz doença, traz mosquito, traz dengue, aí por aí vai, né? É. E aí, sendo que a gente existe em sistema de tratamento, que você trata o esgoto no mesmo lugar. Sim, sim. Aí é um investimento baixo, né? Que a Imater, a gente está com o programa, que o agricultor ou a pessoa moradora rural procura a Imater ou a prefeitura e a gente dá o projeto e a pessoa executa, assim, né? Que é a bacia de evapotranspiração, né? Que ela é um sistema de compostagem. E isso é uma solução para um dos problemas que já está acontecendo. Um dos problemas que eu escuto, é. Bom, nós vamos conversar sobre essa, essa sistema que é TV... TVAP. TVAP. É, tanque de evapotranspiração. Que é também uma solução definitiva, né? É. De baixo custo. De baixo custo. Vamos trazer essa solução aqui em outra discussão. Sim. Vamos ver se a gente traz o, o professor Pazin da Unifec também está envolvido, né? A professora Ana Lúcia também. Ana Lúcia, vamos ver se a gente traz esse pessoal. O meu caro secretário, eu agradeço imensamente você ter vindo aqui a prestar essas esclarecimentos. está aqui, está perguntando se vai vacina. Eu concordo com você, a multa é pouco porque quem faz queimada prejudica eles mesmos e não param. É isso mesmo, né? É. Obrigado internauta pela aqui, pelo pelo WhatsApp aqui no Conexão. Eu te agradeço, meu caro secretário, a sua vinda no nosso programa. Sucesso aí nos seus projetos, projetos que são do município e que eu sei que estão indo bem. E quem quiser conversar com o secretário, como faz? Ou então com a... Quando quiser conversar com a secretaria de agricultura para ter essas orientações. Isso, a pessoa pode ir direto até a prefeitura, né? A gente está com... tem um canal de atendimento constante lá, das sete da manhã às seis da tarde, a secretaria de agricultura está aberta. E desde o começo do ano, o prefeito Christian colocou essa diretriz para a gente ir até a roça, né? Então, a nossa equipe está rodando a cidade constantemente. Junto com o Crás Volante, a agricultura e a matéria está junto também. Igual se voltando ao Goiabau, agora a gente também está indo junto para levar essa assessoria técnica para quem tem mais dificuldade, né? De chegar até nós. O Crás Volante, foi bom você falar isso, o Crás Volante está hoje e amanhã no Goiabau. No Goiabau. Isso aí. Só mais uma questão aqui, o Arthur, ele pergunta aqui no YouTube, ele diz, secretário, você consegue enxergar uma forma concreta, uma política pública capaz de resolver todos esses problemas da agropecuária tradicional, tanto do ponto de vista ecológico quanto no econômico? É o Arthur Ferreira quem pergunta. Certo. Para mim, a veia definitiva é a educação, né? Então, o trabalho que é, existe a cultura da devastação, da queimada, né? Então, tem que se construir uma cultura da regeneração. Então, vai desde a, de criança, tendo contato com hortas, igual lá na agricultura, a prefeitura, a gente fez lá a nossa escolinha de horta, né? Quem quiser participar, toda sexta-feira tem curso, é só se inscrever. As nossas universidades têm que criar cursos técnicos, oficinas, é... Nas escolas públicas, né? Nas escolas já deveria ter... Deveria. Só que a gente tem que chegar também no, na formação superior para profissionais, para poder ensinar essas crianças. Perfeito. Então, eu acho que a via definitiva é pela educação e formação técnica, né? De pessoas para poder orientar. Eu queria agradecer aqui a participação do Arthur. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui, junto ao programa. Secretário, mais uma vez, muito obrigado e até breve. Obrigado, tudo de bom. Esse é o secretário de Agricultura, Bruno Vidal, especialista em agrofloresta, participando do nosso programa aqui, nas ondas da Panorama.